Olá pessoal, um simples aprendiz curioso, mais uma do Roupa Nova Vou tentar mandar pelo menos a música, a letra Eu sabia essa letra todinha, mas esqueci que eu tenho tanta música na minha cabeça Ó Dó maior Sol maior, que ela começa Sol maior Aí vai pra Fá maior Círculo Já me criastei a honra, no sábado No livro da Rua, Rua para sempre Não tem poder de mover as montanhas Diz, avisa quando tu quer A saudade vem Quando vem, não tem conta Diz, avisa quando tu quer Diz, avisa quando tu quer O Senhor me diz Diz, avisa quando tu quer Viver as montanhas Eu sei, não é questão de aceitar Sim, eu sou mais uma linha A gente não pode impedir Se a vida é que eu sou a ensinar A ensinar É, mas eu te falo Quando dá pra saber Quando é pra casa Eu sei, não é questão de aceitar Sim, eu sou mais uma linha A gente não pode impedir Se a vida é que eu sou a ensinar Ré maior Cinco amundos da asa Só maior Palma maior Volta pra casa Aí tem Ré maior Ré maior Ré maior Palma maior Chamei a Deus a rolar Ficou-se agora A música pode vir aqui Subir pra voar Voar para sempre É voar Navigar Navigar Nos montes Diz adeus Eu conto o que é Deus a ser bem Vá Toma o set A saudade Pegue Quando vem Não tem volta Deu 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 Eu sei Não é questão de aceitar Sim, eu sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar De Fá pra Ré Sei que o amor nos dança Sol mais, Fá maior Volta pra casa Vai quando pegar, mano Si maior Valeu, galera, tamo junto E é isso aí, quando eu puder Vou mandar a música das pessoas que me pediam Entendeu? Muito obrigado, fica com Deus Tamo junto aí, galera Obrigado Tchau